Ex-BBB fica desesperada ao ser atacada por Gangue da Pedrada. Quebraram o vidro do carro dela. Gisele contou aos fãs que criminosos quebraram o vidro do carro em que estava e ela ficou em choque. Gisele Soares, vice-campeã do BBB 8, foi vítima de uma tentativa de assalto na última terça-feira, dia 22, na Bela Vista, região central de São Paulo. Ela relatou em suas redes sociais que foi atacada pela chamada Gangue da Pedrada, enquanto passava pelo local. Em Pânico Gisele descreveu que os criminosos quebraram o vidro de seu carro e tentaram roubar sua bolsa e celular. Este tipo de assalto, caracterizado pela quebra dos vidros dos veículos para roubar objetos expostos, tem sido recorrente na região. Várias outras pessoas já relataram incidentes semelhantes, com novos casos sendo reportados quase diariamente. O ataque ocorreu quando o carro de Gisele parou em um semáforo, momento em que o criminoso agiu, fugindo imediatamente para uma praça próxima. Várias outras pessoas já relataram incidentes semelhantes, com novos casos sendo reportados quase diariamente.